É uma geração egocêntrica, não é uma geração que falta amor na verdade não, porque Paulo fala que nos últimos dias teríamos homens amantes de si mesmos, tem amor, mas é o amor direcionado erradamente, é o amor direcionado para eles mesmos é uma geração que não faz de Deus o seu fim, mas apenas o meio, é uma geração que passa por Deus e fala Senhor eu preciso resolver o meu problema me dá 200 dinheiro para pagar uma conta, abre essa porta para mim, e Deus está dizendo eu não sou o patrocinador dos seus sonhos eu sou Senhor da sua vida, eu não estou aqui apenas para satisfazer os seus desejos eu estou aqui para formar o teu caráter, eu não sou um supermercado que você entra aqui pega o que quer e sai para a tua casa, eu sou soberano, eu criei todas as coisas e você é o meu servo, e eu sou o teu Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus